Olá, bom dia, preparado pra ver o pior x1 da história? Brincadeiras à parte, Marechal vs Advogado Porém, esse foi um x1 que a gente jogou bem sério, então não espere aquelas balas incríveis, tá ligado? Aconselho que você assista com o intuito de pegar noção de jogo em x1 mesmo Lendo, mas era minha primeira do dia também Então vamos lá, lenda E aí, fica, deu-se... Com o gelo do coro, do... Cara... Ih, olha lá, o cara enganchou, ficou na pontinha do gelo, mano É mesmo, é? Eu tenho que meter a move, filho, eu já tomei uma lapada Pinei, velho, não Deixa eu dar um pulante Pus, esse mapa é horrível pra x1, né, velho Muito, muito, muito ruim Mano, olha a estratégia do saci, filho, eu tô de patopinho Será, vai? Hum, se ferrou Cara, evidente, mano Ixi Do nada, filho Metei uma de 29 Eu tô pulando demais aqui, vou tomar uma lapada Joga melhor também para no mira, assim, ó Joga melhor para no mira? Olha o jeito que ele para a mira, meu Deus Bem louco Fih, deixa eu estar no modo sério, nós estamos no modo sério Nossa, nossa, não, não, não Caraca, deu uma louca... E é um saci, é? Cadê você, filho? Quer me dar uma lapada escondida, né? Boy, eu vou me desesperar você aqui Não, viu, sei Vem aqui Puxa, o gelo não saiu, boy Ah, não Qual foi? Vai ficar rindo aí, caralho E esse foi o nosso X1 Foi curtinho mesmo, mas... Ai, Helena Ele ganhou uma vez de mim e eu ganhei outra dele Digamos que foi isso E sem rivalidade, por favor A gente já ganhou vários e vários X1 um do outro Então não dá para dizer que pelo X1 é melhor do que o outro, entendeu? A gente joga X1 direto, tá ligado? Então não tem isso de um é melhor do que o outro Os dois jogam muito bem, cara, que isso Então sem rivalidade E nós, espero que você tenha gostado E o vídeo de configurações sai logo, hein? Até a próxima E aí